Mais uma semana, agradecendo a Deus por ela ter começado tão linda, expectativa nós temos constantemente, eu, você, todos os dias, todos os instantes nós estamos esperando algo acontecer, para que a gente possa viver mais tranquilo, mais em paz, hoje, por exemplo, todo início de semana faz com que a gente tenha esperança de que algo bom vai acontecer, mas e se algo bom só vai acontecer se a gente parar um pouco e pensar nas bênçãos que Deus pode nos dar, desde que nós venhamos a acreditar nele, de todo o coração, eu particularmente estou com uma expectativa boa, espero que você também tenha, porque as expectativas fazem a gente realizar os sonhos que guardamos dentro do nosso coração e do nosso pensamento, a noite acontece de aparecer tantas coisas que nos envolvem ou de preocupações ou de coisas mais alegres, sonhamos e cada sonho que a gente tenta traduzir, na manhã alguns a gente esquece, mas tem uma coisa importante, os sonhos que Deus tem para cada um de nós, ele nunca esquece, nós precisamos de paz, mesmo que a turbulência, mesmo que as tempestades venham sobre a gente, eu particularmente tenho pensado muito nisso, as tempestades elas estão ouvindo, mas eu sei que aonde vai ser, aquele momento que ela vai cessar, ela vai parar, porque eu tenho visto, eu tenho visto constantemente resultados de quando eu precisei ter paz, Deus mostrou pra mim aquilo que é o mais importante, viver na fé e vivendo na fé é o que nos resta em qualquer sentido, em qualquer sentido, eu particularmente digo pra vocês, eu sempre tive fé, só que não basta eu simplesmente ter fé, basta eu buscar, eu tenho que buscar aquilo que Deus sonhou pra minha vida, muitas muitas coisas aconteceram no caminhar, muitos altos e baixos, na maioria das vezes muitos baixos, mas eu nunca, nunca desanimei e esse não desanimar, eu sabia que Deus estava do meu lado, ele pode estar do seu lado também, ele pode estar do seu lado também, abre o coração pra ele, diga pra ele, vai, eu preciso de ti, quantas vezes eu falei com ele, em particular, quantas vezes eu falei com ele, quantas vezes eu falei com ele, quantas vezes eu fui chorando, eu falava com ele, ai, eu preciso do Senhor, e ele me escutava, ele aliviava o meu câncer, mesmo em pânico, eu me sentia em momentos assim, que eu precisava dele, hoje você que está aí do outro lado, eu pensava, fale, tipo,�use, não He possível, come o reino, enfim, pai, fico do meu lado, eu preciso do Senhor, eu preciso muito do Senhor, pode ter certeza, Ele está querendo ouvir o Seu chamado, como nesse momento, que estou falando com vocês, Ele está aqui do meu lado, ouvi que eu preciso dele. Muito. Abra o seu coração. Ele é o melhor amigo dos momentos que mais você precisar. Eu sei disso. E creio nisso. Eu te abençoo. E abençoo a cada um que ama viver. E que desejo que me lhe passe. Até já. Dudu Rodrigues